Aí chegando a nossa bombástica, a banda marcial do sítio Camaçari. Essa aí é mais uma banda marcial que também foi contemplada com o instrumento, foi contemplada com o farnamento. Mais uma banda marcial contemplada com o olhar sensível da gestão municipal, assim como também da nossa secretária municipal da educação, a senhora Monique Gonçalves, tá bom? Então aí, vamos aplaudir a nossa bombástica, a caçulinha do sítio Camaçari. Camaçari Vamos a aplaudir, Santo Amaro! Maravilha! Parabéns ao sítio Camaçari, parabéns ao Colégio João Câncer, parabéns a todos os envolvidos. Para que essa belíssima banda marcial pudesse estar se apresentando aqui hoje, abrilhantando o nosso destino e cívico do 7 de setembro em Santo Amaro da Purificação. Maravilha! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Parabéns ao maestro Adriano da Silva E também ao nosso querido professor de música Meu amigo Alex, grande garoto E a toda a direção da escola Também ao nosso muito obrigado pela presença